Enquanto o adulto adulterado adulterante não se vê totalmente atormentado por uma forte crise iniciática, não sente no mais fundo de si a necessidade de ultrapassar todas as aparências para tocar a essência de todas as coisas. Não sente ele a profunda e inquietante ânsia de satisfação emocional em algo que seus lábios trêmulos não podem nomear, por alguma realidade sólida que ele pressente existir, mas que não sabe como acessar. Só quando o adulto adulterado adulterante se vê rendido diante do sofrimento imposto pela crise iniciática, é que ele consegue perceber em suas vísceras a imensidão do sofrimento humano, antes só percebido no contexto puramente intelectual, ou, no máximo, por meio de um sentimentalismo infantil. Quando se vê lançado ao chão por causa de seu sofrimento mental e emocional, é que o adulto adulterado tem o depurador percebimento de que ninguém pode chegar à plena maturidade sem uma verdadeira compaixão para com o sofrimento humano e das demais manifestações de vida. É pela ação da crise iniciática que o adulto adulterado adulterante começa a se levantar questões realmente fundamentais, começa a se perguntar sobre o porquê das coisas ao seu redor. Antes da crise, as perguntas essenciais sobre a existência podiam até chegar aos seus ouvidos e olhos, mas não lhe tocavam o coração devido ao grosso filtro do intelecto que o mantinha insensibilizado. É pela dor que ele começa a ter restaurada a sua capacidade de sentir com propriedade o que antes se mantinha apenas no imaginal. É pela dor que ele consegue se colocar pela primeira vez com a totalidade de seu ser no lugar dos seres que sofrem. É pela crise iniciática que o adulto adulterado adulterante se reconhece como tal e que passa a sentir a suprema necessidade de ultrapassar sua adulteração adulterante e de conhecer uma nova maneira de viver e de sentir. É pela crise iniciática que ele passa a querer estudar seriamente a condicionada mente humana e seus processos que a mantém num estado banal, medíocre, para ver se por meio de tal estudo consegue experimentar a vida com abundância de expressão criativa, a vida com liberdade, com felicidade e capacidade de amor em pessoal. É pela ação da crise iniciática que o adulto adulterado adulterante se vê lançado num processo de depuração psíquica, o qual uma vez vivenciado com seriedade e plena sensibilidade até seu estágio final, faz com que ele atinja uma intensidade de percepção, uma qualidade de sentir e uma significância no agir, as quais, pelos relatos históricos, poucos homens chegaram a conhecer.